Família, anúncio do Flamengo Medellin, o colossal, maioral, investimento de peso, Gil e Pepão no Flamengo Medellin, irmão, que investimento, pagaram a multa aqui ó, no pataco. Bora ver como é que ficou o anúncio, vamos falar sobre as expectativas desse time. Bora ver, conferir ao vivo aqui com vocês na Inter, que depois eu dou minha opinião sobre o anúncio. Sobre o time também, né mano? Vamos ver. Estou em live, deixa o likezão nesse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, comenta aqui se você gostou também. Flamengo, eu não vou falar que é uma partida ruim, mas tá longe de ser a média de... É galera, acho que a gente vai ter que colocar o nosso plano em prática. Vamos, vamos, cada um pega um, hein? Cada um pega um. Caralho! Bora, vamos, 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 vamos. Tá de sacanagem, o patroco tá te esperando. Bora, 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 bora. Desculpa, galera, por trazer vocês dessa forma, mas não havia outra maneira. Você já estava negociando com outra organização e eu precisava preparar uma resposta rápida pra vocês. Eu fiz aqui uma proposta e gostaria que você avaliasse e ver se tá de acordo com o que vocês esperam. Por mim tudo bem, mano, mas pra ele precisa de mais. Já sei. Gabriel! É comida. Isso aqui eu acho que vai te agradar um pouquinho. Que? Tudo bem. Let's get it. Bravo! Só falta uma ligação então pra gente concluir a operação, tá bom? Só falta uma ligação então pra gente concluir a operação, tá bom? E aí, Teté? Deu tudo certo por aqui, hein? Só tá faltando você agora. Caralho! Olá, meu amigo Rafa! Por aqui tá tudo certo e eu tô pronto. O Cândiceiro tá pronto pra fazer história mais uma vez. Então segura que eu tô chegando. Tamo junto! Bravo demais, família! Bravo! Me arrepiei, Paz! Me arrepiei. Por quê, mano? O roteiro que eles fizeram era o roteiro que a galera já tava esperando também. Igualmente do Ligerinho e do Jair. Por quê? Pra quem não sabe, mano, realmente a PEN estava negociando com o Pepão. Tá ligado? A PEN estava negociando com o Pepão. Só que o Flamengo chegou com a bagatela. Eu falo. Algumas pessoas não conhecem muito bem esse cara aqui, ó. Ó. Esse cara aqui, ó. Ele é o... Ele é o representante, tá ligado? Esse cara aqui, o patrão. Deixa eu pegar uma... Esse cara aqui, ó. Ele é o patrão. E esse cara aqui que eu represento ao Flamengo. E esse cara tem uma loja também. Porque a gente fala muito, tipo, de Nobro, de Serral, de Playhard e tal. Mas ele tem um pacote. Falou. Quer saber? Vem pra cá. Tá ligado? Foi lá, filho, mano. Aí não só trouxe o Pepão. Gil e o Tetezito, tá ligado? O Tetezito, ele vai fazer o trabalho que ele fazia lá na JF. Como manager ali, responsável pelos times. E o Tetequeiro do Nauri tem uma ligação muito legal com os caras. Jogador, com o cenário do Free Fire por completo. Tá ligado? Então, tipo assim, na minha opinião, mano. Anúncio pica. Anúncio muito da hora. Né? Tá ruim. Esse time, sem a mesma chegada do Pepão e do Gil, eles estavam disputando. Vocês estavam vendo aí nos campeonatos, tá ligado? Agora, com a chegada do Gil e do Pepão, que é o Raridade e a Mari. Mano, vão entrar nos campeonatos como favoritos, sim. A gente tá percebendo nos treinos, mano. O que esses caras tão fazendo no treino. É algo absurdo. Tá ligado? É algo surreal. Buscaram o All In. Infelizmente, era a última queda. Né? Não conseguiram ser campeões porque o Antisocial tava numa regularidade muito, mas muito boa, muito grande. E pegaram o Top 2 do All In. Então, na minha opinião, investimento muito bem feito. Né? Porque o Gil hoje, muitas pessoas já colocam ele como Top 1 suporte pelo que ele vem fazendo, a fase que ele vem vivendo. É... Conseguiram vários títulos pela JF, tipo uma equipe que veio em um sonho do Teteia junto com a galera lá do Nordeste. É... Conquistaram MFL, Latam, NFA, CPN, mano. A atual CPN é da JF e esses dois caras brilharam muito lá e vamos ver se eles vão conseguir performar bastante no time do Flamengo Medellín. Potencial tem, por quê? Quem ficou? Os três. Xauan, Sacola e o Dantes. O único cara que foi dispensado do Flamengo foi o Nex, que faz a mesma função e tem dois suportes de ofício. Eu acho que não é tão favorável assim, entendeu? E o Gil, filho, não precisa de um cara pra substituir a lenda. Do que esse moleque tá jogando é sacanagem, pô. Esses dois aqui que tá matando que... É o que eu falo, né, velho? Esses caras não tão jogando Free Fire. Eles estão fazendo amor com Free Fire. Trepa e joga. Só que esse aqui trai e joga, né? Né, querido Gil? E tô aqui em homenagem, ó. O Flamengo Medellín, essa camisa. Inclusive, patrão, manda aí, né? Uma camisa. Deixa eu ver aqui. É, título AJF. Deixa eu ver se tem um vídeo aqui do Gil. Gil. Do canal dele. Deixa eu ver se tem algum vídeo aqui. Não, vídeos. Olha lá no kit, tá lá no kit. Deixa eu... Então, tipo assim, elogios a gente já faz, normal, tá ligado? Porque o time dos caras é muito bom. Aqui eles estavam jogando com Pepão, Savitren, 6ix9ine e o Gil. Que era o time, tá ligado? Aí eu vou falar pra vocês. Tem como dar errado? Comenta aqui nesse vídeo, mano. Tem como esse time do Flamengo Medellín dar errado? Com Gil, Pepão, Sacola como CPT, Chauan e Dantes. E uma boa também, uma coisa que a gente tem que destacar, é que os caras... Olha isso, olha essa mira, velho. Os caras vão ter quinto player, né, mano? Então, tipo assim, se o Dantes não estiver bem, entra a Chauan. Se o Chauan não estiver bem, entra o Dantes. Que é os caras que vão estar revezando. Tá ligado? Então, tipo assim, os torcedores do Flamengo do futebol vão vir tudo pra... pro Free Fire agora, motivado, né? E vamos ver qual que vai ser o primeiro título. E os caras já tem um vice, né? Os caras já tem um vice dual, hein? E aí, vice-campeões. Levaram dois mil reais. E vamos ver porque agora tem a CPN, estreia sexta-feira. Provavelmente o Flamengo vai ser uma das equipes convidadas. É quase impossível não ser convidado a esse time, a esse investimento, né? E tá tendo o Lindoma também, que começou. E breve, breve vai ter MFL. Mas tem muitos campeonatos chegando. Assim, galera. Comenta aí, nesse vídeo. Olha isso, é muito bom. Comenta nesse vídeo aí. Qual equipe, quais equipes que encabeçam o top 3 hoje? Ontem tivemos uma noise anunciando. Ligeirinho e Gil. Noise com o seu time. Bac, Tur. Bac, Tur, Ligeiro e Jaya. Não tem quinto play. Flamengo agora revelando. Sacola, Dante, Chauan, Ju e Pepão. Aí tem as interrogações. As dúvidas sobre o Durantin. Se vai ser anunciado mesmo. Se vai ir. Se realmente for. Quem vai ficar? Mano Mack, Jotavet, Chunani, Rikon. Então, como não tem uma definição oficial. Não tem como a gente opinar. Só tem como a gente opinar nos times que já estão formados. Tipo, Luz. Tem o PHzinho, o Lucazinho. Tem Joe e o Rafa. Alguns treinos eles estão testando o Muse. Não sei se vai ser o quinto player. Tem F99. Time muito bom também, tá ligado? Mendes. Mendes. Venas. Denzel. 6ix9ine. Então, comenta aqui nesse vídeo. O top 3 favoritos para os próximos campeonatos. CPN. Lindoma. MFL, que vai começar. Então, comenta aí. Por que esse time do Flamengo, mano? Vai incorporar. Assim. Kaique, então o que você está dizendo? Que os caras vão ganhar título pra caramba, um atrás do outro? Não. A gente está fazendo julgamento por nomes. Na teoria. Que o time é pra brigar, tá ligado? E o anúncio foi no time correto, né, mano? Que sexta-feira tem CPN. E aí, torcedores do Flamengo é taça ou não? Fala pra mim. Que dia começa a CPN? A CPN começa sexta-feira, dia 15 de março. Vai ser brava essa CPN. Ó, uma coisa rara. Gil com zero kill no endgame. Tá vendo? Você que fica se cobrando aí, um pro player. Do nível do Gil. E a comunicação dos caras é bem clean, né, velho? Sempre o necessário. Ave Maria. Essa queda aqui eu lembro. Era o time da F99. E ele trouxe o Bui ainda, se eu não me engano. Ficou X1. Ele e o Mendes. Olha que moleque bom, mano. Você tá é louco, pô. Aumente o salário do Kaique dobrou. Tá com o Patoca. É que o menor tá com o pacote. Cheio da mala. Double kill. Tá vendo? O cara é diferente, velho. O cara trouxe o Buia solo, pô. Agora fala. Fala pra mim. Qual cara consegue fazer uma parada dessa? Né? É doideira. Olha a última queda aqui. 4x1 aqui, GG. É, tropa. Então, resumão do resumão. Resumão, resumão. Flamengo. Investimento absurdo. Parabéns aí, todos os envolvidos. Patrão. O Lira. O Trapper. O Tetezito. Parabéns também pro Teté, que merece, né, mano? Tenho certeza. Se ele aceitou a proposta, porque foi uma proposta muito boa. E espero que dê frutos. Esse novo malvadão. O Mengão. E se você gostou desse vídeo, deixa o like. Comenta aqui se você é torcedor rubro-negro. Sua expectativa também, porque a minha é muito boa. Pra esse time. E comenta qual vai ser o primeiro título do Flamengo Medellín. Com essa nova era, com essa nova line. Deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho. E compartilha o vídeo. Tamo junto e é nóis! Tchau!